MÚSICA Mulher casada que vadeia de boneca Eu tenho toda certeza que ela não se sente bem Volta das vestes falando pras camaradas Que a mulher que é bem casada não namora com ninguém Tem mulher magra danada de ciumenta Que nem o diabo aguenta as coisas que ela faz Veste um shotinho apertado querendo mostrar sentir Tô olhando para ver o rebolado que ela faz Veste um shotinho apertado querendo mostrar sentir Tô olhando para ver o rebolado que ela faz Mulher casada que bota gaia no homem Merece morrer de fome pra saber gaia o que é Pobre do velho de chifre já tá com o fundo E a gaia pior do mundo quem botou foi a mulher Pobre do velho de chifre já tá com o fundo A gaia pior do mundo quem botou foi a mulher Ela se veste no short mostrando a tanga Toda metida bacana conquista até os seus pais Pra onde vai? Não vá pra aquela bodega Que a mulher que se beber da cochila e o cachivo cai Pra onde vai? Não vá pra aquela bodega Que a mulher que se beber da cochila e o cachivo E se cair melado e tem melado não preste mais Mas se cair melado e tem melado não preste mais Se cair melado e tem melado não preste mais Se cair melado e tem melado não preste mais E se cair melado e tem melado não preste mais Se cair melado e tem melado não preste mais Segundo a parte Transcrição e Legendas Pedro Negri